Minutos antes de você partir Tudo tentei para você ficar Até agora não pude entender Por que você se foi para não voltar Sofri demais a sua ausência Noites inteiras sem poder dormir Não quero mais sua clemência Agora creio, já lhe esqueci Esperei o seu arrependimento Como se espera um brinquedo, uma criança Numa espera que me enlouquecia Me levando os bons momentos de alegria Mas o destino não foi meu amigo Somente agora estou vendo a verdade Levou você de mim como castigo Sem me deixar direito de saudade Sem me deixar direito de saudade